E hoje, Maceió, a capital alagoana, sediou um evento de preparação da cidade para receber a tocha olímpica em 2016. Três estados já realizaram os encontros preparatórios, Sergipe, Goiás e Santa Catarina. A meta é firmar a parceria entre os governos federal, estadual e municipal para definir o planejamento, a segurança e a divulgação das Olimpíadas. Cerca de 300 cidades pelo Brasil vão receber o revezamento da tocha.